Fala gurizada, eu sou a Valerie e hoje eu tô de volta aqui em Minecraft Microblocks E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí embaixo no título do vídeo A gente vai construir o Naruto E obviamente que eu vou construir o Naruto da série clássica Porque foi o que eu mais assisti, eu não assisti muito o Shippuden Então, mas enfim, não faz diferença também, né? Vamos começar aqui, enquanto eu vou fazendo os pés dele aqui Vocês já vão deixando o like aqui embaixo E se inscreve se ainda não estiver inscrito Ok, então, do mesmo jeito lá que eu fiz a Sakura A gente vai fazer o pé dele Bom, ele usa sandália, né? Então a gente tem que fazer o pé dele assim Tá, aqui Aí agora eu vou pegar o bloco menor aqui só pra fazer um detalhezinho Né? Que beleza Agora a gente vai pra roupa A roupa dele é laranja Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui na perna direita Ele vai ter uma faixa branca Que é mais ou menos aqui, não é? Na verdade ela é um pouquinho mais pra cima Mas não tão mais pra cima Mais ou menos aqui E aqui a gente tira essa parte que não precisa Beleza Ah, agora a gente pode A gente pode dar um volumizinho aqui, né? Aí a gente só tira essa parte aqui que não precisa Não é pra ter tirado tanto Tá, colocamos de volta, então Eu vou lá e tiro bem que não é pra tirar Enfim, né? Agora eu peguei o bloco errado Opa Aqui Assim Isso tá certo E agora assim Pra fazer um volumizinho E aqui do lado Eu vou fazer esse mesmo volume também Assim E aí no meio Eu tenho Uma parte que é em azul escuro E vai ser menorzinho aqui Na verdade Eu deveria usar ainda o bloco menor Pra fazer isso E aqui ele não vai ter essa parte aqui Assim a gente quer pra essa parte Vou pegar aqui o branco de novo E aqui em cima também Eu vou tirar uma linha Que também tá demais Na verdade Esse azul ele vai ser mais escuro Mas não tem azul mais escuro Então eu tenho que usar esse mesmo Aqui não tem esse Beleza Aí aqui pros lados Eu vou fazer a mesma coisa E ali atrás também Beleza Aí agora a gente faz Com essa cor de bloco aqui mesmo A gente vai fazer O cinto dele Que ele tem um cinto Pelo menos pelo que eu tô vendo Aqui na imagem Faz tempo galera Que eu assisti Naruto Então se eu não lembrar De alguma coisa É porque faz tudo Porque eu assisti mesmo Tá Um, dois, três, quatro Cinco E aqui vai ter um detalhe diferente também Não é? Que aqui Eu vou pegar o mesmo bloco Vou vir aqui fazer Isso aqui Aí aqui a gente vai vir de novo Com o azul E aqui em cima É Ah não É a gola dele Que é branca só né Então aqui continua sendo azul Aí eu vou pegar o preto Aqui com um bloquinho menor E fazer aqui o detalhe Do zíper Então tá aqui O zíper E agora eu vou pegar De novo esse bloco aqui De novo com esse tamanho Pra fazer aqui o detalhe da manga E em ambos os lados Aqui não precisa Agora a gente volta com o laranja E com o bloco maior Pra fazer a manga É, pra fazer a manga Aqui não precisa esse bloco Não, na verdade Eu não realmente Não vai precisar esse bloco ali Aí aqui a gente põe dois assim Eu vou precisar colocar aquele bloco ali mesmo Porque vai vir até aqui na verdade Ou não Opa Não atrapalha, curinho É, realmente não tem esse bloco aqui Eu viajei nessa agora E aqui na verdade Vai ser um pouquinho menor aqui E aí aqui A gente pega esse bloco Só pra fazer um detalhe De manga levantada aqui Que na imagem que eu tô vendo Ele tá com a manga um pouco levantada Um pouco dobrada Então é só pra fazer o detalhe mesmo Certo? Então tá aqui o detalhe Aí aqui a gente pode arredondar o ombro Inclusive, já que eu arredondei o ombro Eu vou passar pra baixo Dessa linha aqui Assim, desse jeito Deixa eu ver se fica legal Não, aqui já foi demais Mas a linha embaixo Dá pra deixar Olha que da hora que ele fica Opa Aí agora a gente vai fazer a cabeça Então aqui está a cabeça Aí o cabelo dele é loiro Vou fazer um contorno simples Aqui, daí eu vou E eu vou dar o Vou fazer as pontas do cabelo dele Aí aqui na frente Ele vai ter a faixa da aldeia da folha A gente pode pôr já a faixa aqui Nessa faixa tem que ser um pouquinho pra cima Opa Então tá aqui a faixa Então tá aqui a faixa Aí a faixa vai, obviamente, continuar pra cá, né Aqui na verdade a gente tem que fazer ela já com o volume Mas enfim Ela vai continuar aqui pra trás Eu vou fazer o cabelo agora É, acho que agora é aquela hora que eu dou aquele cortezinho Mas antes a gente pode fazer o rosto dele aqui Aí fica faltando só o cabelo mesmo Porque daí eu corto e corto o vídeo e faço o cabelo Vamos só modelar aqui Corta mais um aqui E mais um ainda aqui, ó E a gente tira aqui também Olha que legal aqui que fica O nariz aqui bem no meio Quer dizer, não bem no meio, né Mas até agora tem ele olhando de anime Que a gente tem que fazer aqui Vamos pegar o branco Vamos ver se o contorno ficou da hora O olho pode vir até aqui, assim, na verdade Só que aqui ele vai ficar muito grande Então o que a gente faz é diminuir aqui E põe no nariz um pouquinho pra cima Aí aqui a gente faz o resto do contorno E agora com o bloquinho menor E o azul A gente faz a íris A gente faz a íris É, pode ser assim E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado É assim Aí aqui A gente pode pôr A pupila assim E aquele velhozinho que eu sempre gosto de pôr Beleza, ficou da hora Agora a gente só repete Essa íris azul aqui E a pupila e o velhozinho Olha que da hora Na verdade tá meio esquisito Mas é porque eu não terminei o cabelo ainda Então Aí ele tem aqueles tracinhos aqui do lado, né Dá pra colocar assim também Eu precisaria que o bloco fosse menor Pra ficar melhor Precisaria, mas Eita, porque são três de cada lado Como é que eu vou colocar o terceiro aqui agora? Errou Vou ver se assim É, não fica bom assim Eu vou deixar só dois, tá? Ah, mas são três tracinhos Não, mas aqui vai ter que ser só dois Senão não vai ficar bom Ok Na verdade nem se com dois ele tá bom Mas Vai ter que ser, né? Assim Aí aqui dá pra gente fazer o contornozinho de boca Simplesinho também E agora vai sim ficar faltando só o cabelo dele Terminar a faixa Então eu vou dar aquele cortezinho maroto E logo eu volto pra mostrar pra vocês Então, curiosidade Eu tô aqui já Eu tô nas costas do culinho aqui Pra não sair do lado pra vocês Porque eu Não, eu terminei ele, né? Como eu disse que ia terminar E como É, obviamente eu ia ter que terminar, né? E Deleza Eu acho que eu falei de novo na construção Mas não foi tão feio quanto a Sakura Eu vou mostrar pra vocês agora E vocês já vão entender Então Três, dois, um E tá aqui o Naruto O que eu disse que eu falei É porque O cabelo eu não gostei muito Na verdade Eu não consegui fazer o cabelo assim direito Como ele deveria ser E o rosto dele Eu também não gostei muito assim Porque eu precisaria de um microbloque menor Mas Mas de resto tudo bem, né? E faltou um detalhezinho aqui na sandália Que aqui ele tem que ser pelo menos um bloco Acho que eu vou pegar o maiorzinho aqui Um bloco aqui ele tem que ser assim, né? Azul Eu não tinha visto isso antes, tá? É por isso que eu tô arrumando agora Mas enfim, né? Tá aí Deixa eu só dar um giro aqui pra vocês verem Aí eu não fiz a... Calma aí Aqui na faixa tem que ter um... Tem que ter pelo menos dois negocinhos aqui saindo assim Opa, isso aqui ficou escroto Pronto Aí a gente só tira aqui, ó Eu não tô aparecendo um certo youtuber Que sempre deixa pra pôr detalhes por último E acaba esquecendo Deixa aí nos comentários se eu tô aparecendo ou não Tá, aqui bem rapidinho Então, beleza, né? Eu terminei aqui onde eu não tinha feito E tá aqui nosso Naruto, galera Se vocês gostaram Deixa o like aí embaixo Não tá inscrito aqui no canal? Ainda se inscreve E ativa o sininho pra não perder nada aqui no canal Lembrando que são vídeos diários De terça a sábado Às seis e meia da tarde Então cola aqui pra assistir E comenta aí embaixo Que outros personagens vocês querem que eu faça Lembrando que podem ser Personagens de filmes De jogos De animes De desenhos animados De youtubers Celebridades da vida real Entre outros E inclusive O Naruto foi sugestão de inscrito Já há algum tempo que eu tinha Gente me pedindo pra fazer o Naruto Então vocês queriam que eu fizesse o Naruto Eu fiz o Naruto E continuem sugerindo aí Outros personagens pra eu fazer Então galera No mais é isso Falou!